É isso aí galera, hoje a gente veio aqui no Wild Florida, para quem também gosta de fazer esse passeio de airboat aqui também tem passeio de airboat e também tem um safari drive-thru, você vai de carro passando pelos animais. Mas hoje a gente vai fazer só o Gator Park, que é o parque dos alegueiros, dos jacarés, e eu vou mostrar hoje para vocês tudo sobre esse parque. Aí assim que você chega, você entra aqui no parque, você vem nessa lojinha aqui para poder fazer a troca do seu bilhete ou comprar seu ticket, tá? Aqui ó, para quem tiver coragem, pirulito de escorpião, tickets, aqui para dar direito a sacolinha de comida para alimentar o jacaré, e aqui é o mapa do parque. Não é um parque muito grande, mas é bem interessante para que nem assada, bem legal. Tá com medo do jacaré? Não. Não. Você vai alimentar ele? Então vamos nós. Não, não. Aqui também quem quiser comprar, ó, tem as cabeças de jacaré para você comprar, se você quiser. Jacaré albino. É de verdade, tá gente? É no aquário aqui da entrada do parque. Tem um jacarézinho albino. E o que quer pegar esse jacaré? Não. Então bora ver o grande. Bora, partiu. Rapaz, a gente vai comer primeiro. O que você quer comer? Carne de jacaré? Não, eu quero comer batata com mais quente. Então bora. Mas você também que quer experimentar carne de jacaré, aqui tem nuggets de jacaré, aqui também no parque, disponível para você comer. Aqui, ó, tem a área para refeição, coberta. E aqui, você pegar esse caminho aqui, porque não está dando para ver direitinho, mas você vai para o lago fazer os passeios de airboats, aqueles barcos que tem as hélice atrás. Ó, aqui é o mapa do parque, aqui é a entrada, aqui é onde a gente pegou. Aqui é a área do lanche, é onde a gente está aqui do almoço. E aqui você tem três atrações, três shows que acontecem durante o parque, tá certo? Então vale a pena você ficar atento ao horário do show para você ir ver. E aqui, desse lado aqui, é o safari, que eu disse que vocês podem ir de carro também, fazer o safari de carro, mas é a parte, tá certo? Ó, o parque também ele é bem arborizado, ele é muito bom também para você andar, entendeu? Muito bom para as crianças, que é um parque curto. Hoje então, que o clima está friozinho, está bem gostoso o dia de parque hoje. É raro! É o quê? É raro! Como é que ela faz? Aqui, ó, é a área dos passarinhos, aqui você compra o palitinho de comida, por dois dólares. E aí tem ararinha, tem o vermelhinho ali, tem calopsita, tem todo tipo de passarinho para você ficar alimentando. Esse aqui já está comendo, aqueles ali no quarto estão tudo de barriga cheia. Arara! Tem esse rapaz bonitinho aqui, ó, dos cabelos arrupiados. Vem cá, Martina, vê o jacaré, ó. Aqui ele está, Martina. E eu vejo ele andando. Pula aí dentro, ele corre. O jacaré é branco aqui, esse aqui foi lavado na que boa, esses dois. Ai, que medo! Você está com medo já? Uhum. Ixi! Aqui são os filhotes. Eita, que é o jacaré? Aqui acontece o show dos animais exóticos, ele vai trazer os animais para a gente ver. Aqui tem os horários do show, e a gente vai sentar aqui para assistir. É uma cobra, de verdade! Aqui, galera, vocês pegam esse pacotinho de ração que eu mostrei para vocês. E aí a gente vem aqui jogar para eles alimentar, ó. Eu ganhei alguns aí para vocês darem uma olhada. Mas tem bastante jacarés aqui. Aqui também tem uma área de parquinho para as crianças. Aqui temos mais animais. E aqui, ó, você tem uma área que é para interagir com os animais. Mas os animais são carneiro, vaquinha e tinha lhama. Não sei se tem lhama hoje, mas tinha lhama aqui também. Cabecinha! Faz o carinhozinho dele, Martinho. Ei, menina! Parecia um porquinho aqui. Ah, Martinho, olha o porquinho como é que for. Então, mano, pode fazer carinho, ó. Olha o tamanho dessa tartaruga. Mais um pouquinho para vocês aqui da fazendinha. Patos, carneirinho, a vaquinha, filhotinho de carneiro e os porquinhos. Tem mais um show aqui que tem apresentação de jacaré. Ele vai trazer o jacaré bem para cá, para a nossa frente. Para alimentar e depois vai dar uns frangos ali para o jacaré. Ele está chamando os jacaré dali, ó. E aí, pessoal, é isso. Estamos terminando aqui o dia de parque. Como eu disse para vocês, esse parque era pequenininho. Então, a gente já viu todos. Então, agora a gente está voltando. Vamos passar aqui nessa área aqui que a Martina queria conhecer essa parte das plantas. Aqui é como se fosse uma passagem, assim, bem no meio mesmo da natureza preservada. Muito bonito. E tem vários avisos, avisando que pode encontrar cobra. E se encontrar cobra, não mexer nas cobras. Não toque na cobra. Então, pessoal, acabando aqui mais um vídeo. Hoje em família, só faltou a pequena Chloe. Hoje a gente veio passar o dia no Wild Florida para mostrar para vocês. O que é que tu gostou, Martina? Jacaré branco. Foi, ufa! E tu, mamãe? Tudo legal, tudo massa. Tudo legal. Então, galera, curte, compartilhe. Como disse a mamãe, se inscreve no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.